Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, cultura em TVC Milha, já tá ela aqui fazendo parte da bancada, Mari Verdam Tava morrendo de saudade, tô brincando, eu é que tava Bom dia Bom dia amiga, bom dia Totó, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Cultura FM TVC E na TVC 13.1 Isso, maravilha Amiga, voltando a falar, a gente tava com saudade sim Um mês, né, um ano, um século, mas tudo bem Tempão, hein Quando você saiu de férias no início do ano, ou foi final do ano? Início A gente ficou aqui, nossa, mas a Mari vai emendar quantas férias, lembra Totó? Exato, lembro, verdade mesmo Ela volta só em março Eu peguei um ano, um ano Eu peguei 15 dias, aí depois ainda fiquei doente, fiquei mais uns dias em casa e a Tati Amiga, volta logo Aí eu fui, fiz o quê? Também, 30 dias em casa Verdade, 30 dias Agora tem que ser eu, né? Não Você já preencheu o seu nome na lista? Ó, eu tô na lista desde 2018, brincadeira Ai, ai, vamos ver Até o final do ano tem chão ainda É, que nada É o direito que está assegurado, você vai ter sucesso Sim, sim Um dia chega Um dia chega Um dia chega Não pode ter pressa Verdade Isso mesmo Vamos lá, Mari, o que tem aí? Gente, vamos começar porque esse final de semana está bombando de tudo, né? De treta, de revelação, de término de relacionamento, enfim Você precisa me atualizar porque eu tô por fora desse povo Vamos lá, vamos começar aqui então com a descoberta do sexo do filho do Sorocaba E a Bia Rodrigues está grávida, né? Ele já tem o Telzinho, um menininho de um ano E agora ela está grávida novamente E é uma menina Ah, que legal Fizeram um casalzinho? A gente chegou a fazer bolão deles? Não, né? Não fizemos Mas eu lembro que você trouxe o aniversário do Tel É verdade, do Tel eu trouxe E daí a gente chegou a comentar o sexo dela, nos nossos palpites? Não lembro Não, acho que não Lembro, a gente falou sobre a posição da barriga, aquela coisa toda Essa aí não foi a da Nora, do Leonardo? Porque essa a gente acertou É, que foi da... Inclusive eu acho que eu trouxe ela também hoje, da Virginia, né? Isso, da Virginia Foi, a gente acertou Que era uma menina, a gente acha que é menina e tal A gente acertou Mas é... Nossa, gente, olha A Bia Rodrigues e o Sorocaba Eu fico vendo assim, tipo assim Todo mundo já conhece o Sorocaba Porque ele já é cantor Ele é cantor e tal E a Bia não, né? E a gente fica vendo esse casal Olha que casal bonito Sim, ela é linda Eu sou muito fã, assim, de casal Inclusive eu trouxe um término aqui que eu tô decepcionadíssima Mas enfim Eu sou muito fã de casais, assim E ela... Pelo que eu acompanho nas lives, né? Numa das primeiras lives que a gente teve Assim que começou a pandemia Ela estava junto com ele em todas É super parceira, tá junto E mesmo com o nascimento do Tel Que a gente sabe que dificulta um pouco Principalmente pra vida da mãe, né? Ela estava sempre... Ela está sempre junto com ele Ela era famosa antes? Não, não era do mundo artístico, não? Não, ela não é assim conhecida, não Mas eu acho que ela deve ser digital influencer, assim Deixa eu ver aqui Depois que ela casou com o Sorocaba Eu sei que ela ficou digital influencer, né? É, não Foi um empurrãozinho, né? Não tem como, né? Não tem como, Tató Ele tem uma agência de marketing Aham, com certeza Pois é Pois é Mas não, eu estou vendo aqui no Instagram dela, ó Não tem nada não Ela está só 24 anos 24 anos Ela é bem mais nova do que ele Nossa, uma menina Poxa E mamãe do Tel Que legal E agora vai ser uma... Agora uma menininha Uma menininha que vem na sequência Tudo pra mim, Liz Eu amo a Liz Esses nomes de moda Liz e Tel Se eu tivesse, seria Hoje, no momento Amo Não ia ser Enzo? Não Enzo foi mãe 10, 15 anos atrás Agora Já renovou É verdade O pessoal do futuro agradece isso bastante Meu Deus Fica imaginando essas crianças na escola Enzo Presente Enzo Presente Enzo Luiz Enzo Gabriel Enzo Gabriel Enzo Carlos Enzo não sei o que Pois é A fileira dos Enzo Ou Enzo II Em segundo nome, né? Tipo Pietro Enzo Vamos lá O que tem de próximo? Gente, de próximo é uma polêmica Que gerou aí Que eu vou explicar pra vocês Conta É o seguinte Rodrigo Faro Conta aí com o vídeo de 19 Ele que é apresentador De um programa na Rede Record Participou de um programa Com a Eliana no SBT Foi convidado Tudo bem Então assim Logo em seguida Assim que ele participou do programa Ele divulgou que teria pegado Covid-19 E surgiu rumores De que quando ele foi participar Do programa da Eliana Ele se recusou A fazer o teste do Covid Meu Deus Só que o que aconteceu? Que é um protocolo da emissora Exatamente Aí depois Ele não aguentou Tipo assim Porque a rede social É um piscar de olhos Já tem um milhão de pessoas falando Ali o júri popular é fortíssimo Exatamente isso Amiga E daí depois Ele fez questão De nos seus stories No Instagram Pedir para Primeiro né Que o SBT Se pronunciasse E falasse a verdade Porque ele chegou sim Na emissora Com toda a sua equipe E ele já teria feito Um exame do Covid Há duas horas antes De participar do programa Então chegou lá Ele até cita O nome de duas pessoas Acho que é Sofie e Marcelo Alguma coisa assim Do SBT Que falou pra ele Que não precisava Fazer o teste Porque ele já tinha feito Duas horas atrás Certo E então participou E tudo mais E depois veio a notícia Do Covid Então ele pede No Instagram dele Ele marcou o SBT Colocou o nome das pessoas E pediu pro SBT Soltar uma nota Porque tava gerando Fake news Em cima do nome dele Enfim Pois é Com isso Vários comentários surgem Né E surgiu um Do Zezé de Camargo Ele comentou assim É Rodrigo Faro É muito É um menino Muito bacana De grande sucesso Mas é capaz De vender até a mãe Por likes Eita Eita Exatamente Sério que ele falou isso Chamou pra briga Chamou E é o que aconteceu Rodrigo Faro Também No seu Instagram Marcou o Zezé de Camargo Diz que era um grande fã Que já teve vários momentos De apresentação com ele Que não esperava Esse tipo de comentário E atitude dele Até porque Se trata de uma doença Perigosa Verdade E não é só ele Que contraiu É ele e a família Que está com a doença E que também se colocar Pediu pra ele Se colocar No lugar do Rodrigo Pediu Se colocar no lugar dele Pouco de empatia Exatamente Se fosse o Rodrigo Que estivesse falando Da mãe dele Que tanto lutou Para o seu sucesso Pela sua carreira Não só a mãe Mas o pai também De Zezé de Camargo E assim Gerou aquela polêmica E hoje A cada dia Graças a Deus O Rodrigo Faro Não piora Então ele tem acesso Às redes sociais E até que também Ele postou A nota do SBT Divulgando mesmo Que ele não Não deixou Não se recusou A fazer o exame Do Covid-19 E que realmente Como ele já tinha Feito há duas horas Antes Ele não precisava Ter feito Então assim Foi tudo esclarecido A gente sabe Agora a pergunta Que não quer calar Desculpa te interromper Não pode falar Eliana Está também contaminada? Então Até o momento Não temos nenhuma notícia Nem nada Ela gravou Ela gravou o programa Do final de semana Sem problema nenhum Então não aconteceu nada Agora eu estou com o Rodrigo Nessa história E o Zezé Que botou o dedeiro no meio Pois é Eu acho que essa doença Então Essa doença Eu acho que Eu não sei Até o Rodrigo fala Que ele não sabe Se a família do Zezé Já contraiu alguém Se ele já perdeu Algum amigo Íntimo Ou algum familiar Mas que essa doença É sim uma doença Gravíssima E que não é Assim esse momento Não é o momento Né? Pra ele ficar Juízo de valor Né? Então E um comentário Onde todos vão ver Né? É o mundo Assim Fãs O Brasil Todo está vendo O comentário do Zezé lá E assim Ele que já tem uma carreira Né? Que tem vários fãs Poderia pelo menos Se pensa isso A gente Eu falo assim Se você pelo menos Pensa Guarda pra você Né? Ou vai lá no privado E pergunta Já que tem Essa dúvida É like que você quer? Chega no Rodrigo e pergunta Se está querendo like Se está querendo É aquele tipo de questionamento Né Mari Totó Eu estou aqui com essa opinião Se eu emitir Eu vou contribuir? Exatamente Sim, beleza Vou colocar Vou divulgar Não Se não Então não precisa Guarda pra você Põe na balança Sem reportagem Está negativo e já sai Já Estou feliz Eu vou arrancar a máscara Não é assim Exatamente Provavelmente Foi o que aconteceu Com o Rodrigo Ele fez um teste Que talvez não seria O dia ideal E apontou negativo Se ele tivesse feito Algum outro tipo Daria Exatamente Daria o positivo Pois é E aí E fica aí né A polêmica Ai chateada Com o Zedete Camargo Eu também Também não gostei Não gostei Até porque A gente sabe Que cada pessoa Reage de uma forma A gente não sabe Quais vai ser Os próximos capítulos Entre aspas Do procedimento Do procedimento De saúde Do Rodrigo A gente não sabe Como que ele vai reagir Geralmente a gente vê Que na doença No início Você pensa assim Ah tá tudo certo E ela vai agravando Mais pro final Exato Né E ele é uma pessoa nova Tem 47 anos Mas idade também Já não quer dizer nada Então eu também Fiquei super chateada Eu acho que é o que você falou Se vai agregar alguma coisa Ok Se não vai Fica quieto E vamos torcer Pra que ele Não só ele né gente Mas as filhas A esposa E a mãe também Contraiu Covid-19 Nossa Todo mundo da família Que coisa Melhoras né Vamos pedir aí Melhoras Pra ele e toda a família Isso Antes do próximo Rapidinho Ilza Dias Dando bom dia Aqui pra gente A casa é sua Ela que tá ligada Pelo Facebook Na nossa live Bom dia Continua aqui com a gente Hein dona Ilza A Patrícia do Santa Terezinha Também tá dando bom dia Pra nós aqui Diz que o programa Tá maravilhoso Ai que linda Maravilhosa é você Desejo uma semana Muita luz E muita paz Obrigada Igualmente Igualmente Agora sim Continuando com a vida alheia Agora continuando com a vida alheia Vou trazer a Virgínia Que olha Mas você gosta desses dois Quer dizer Desses três Desses três agora né Eu gosto E eu acompanho Você sabe que eu trago Desde quando ela descobriu a gravidez Ela tá com um chifre na foto Ela tá com umas anteninhas de abelha É a família de abelha Porque assim A Maria Alice Tem uma história Tem A Maria Alice já tem um mês de vida Um mês de nascimento aí Então ela fez o mês-versário dela Com o tema de abelhinha Por isso que tá todo mundo de amarelo Amarelo e preto Esse povo rico Que tem dinheiro pra fazer mês-versário É mês-versário É bem perto Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Fazer mês-versário Ainda não é assim É muito né Porque geralmente tem um mês A gente faz tipo um Um lá de fralda E tira uma foto Beleza Tá ótimo Eles não Eles são com roupas Iguais De abelha Uma família Temático Né A neném O pai A mãe Mas enfim né Um povo rico Um saldo disponível para saque Como diz Tem bom saldo disponível para saque Pois é Porque as vezes você olha O saldo disponível para saque Tem 15 reais Não dá pra fazer muita coisa Não Mas se tem 15 reais Tá ótimo E ainda é dia 2 Essa é a realidade É bem isso É bem isso Amiga Não é o caso De Virgínia Não 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 A gente pode ficar despreocupado Que esse não é Tá certo Vamos lá para o último É Vamos né Para o último Que eu deixei Mentira Verdade amiga Não acredito Verdade Hoje você veio só com bomba Não Esse final de semana Foi só de bomba Né Rafa Kaliman E Kaon Terminaram o relacionamento Aí Que assim Que assumiu Para o pessoal Para a gente Para o público Oito meses Mas eles já estavam aí Desde junho Do ano passado Juntos Junho Abril Abril do ano passado Juntos Então assim Já tem mais de um ano Não apagaram fotos Não sei A gente ainda não sabe Se tipo assim Acabou Acabou Né Exatamente isso Não apagaram fotos Ainda tem fotos do casal Tanto na rede social dele Quanto na dela A gente não sabe Se foi só uma briguinha Como é que você sabe Que acabou Então Porque foi divulgado Seus amigos de plantão A língua É uma coisa Incrível Você sabe que O Instagram Tá aqui O Instagram Tá aqui Tá fechado O celular De repente Manda notificação Rafa Kalimann Já Meu Deus do céu Rafa Kalimann Mas ela se pronunciou Ela se pronunciou Pra Pra Extra Se eu não me engano Pra equipe da Extra Deu uma entrevista Porque eles estavam sumidos Geralmente todos os dias Tinha stories dos dois juntos E daí O pessoal já começa A futricar Perguntar E ela já esclareceu Mas as notícias Hoje eu tive Um 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 exemplo aqui Eu contei uma coisa De forma Velada Ele colocou no grupo Ei Totó A comunicação interna Eu sei Endomarketing Exatamente Tá bom É assim que a gente espalha as coisas É né Às vezes chega Nos nossos ouvidos Do jeito que você espalhou Às vezes chega Nos nossos ouvidos Com mais alguma coisinha Incrementada Ou menos Uma coisa Mas assim Quem conta Um conto Aumenta um ponto Isso é Por isso que a Rafa Já se prontificou Foi lá Na página dela Já falou Que é pra ninguém inventar Nathalie oficialmente Exatamente Antes que as pessoas falam Ah terminou Tá grávida Ah terminou Terminou Porque ele tá com outra Traiu Ah traiu ele Certeza Traiu ele Ah ficou pobre Quebrou Nossa Que que é isso Ainda bem que tem uma amizade Com essas pessoas Ih Então tá Esse negócio de quebrou Você esperava A Rica Só se participar Da promoção Da amizade Aí do mundo Nossa Vamos cativar As amizades Foi muito bom A senhorita falar disso Sabe por quê Gente Eu tava até falando No meu Instagram Fiz um story Falei gente Eu precisava ganhar Esses 500 reais Porque Eu tenho 500 pessoas Que fazem aniversário Agora em julho Ela fala Eu precisava E faz joinha de choro De pedido O gatinho do churex É o gatinho do churex Aquele tipo assim Se você ganhar Você me dá Pode ser uma fatia Pra 50 reais Exatamente Já tá ótimo Tá bom Tá bom então Com todo esse seu carisma Quem sabe Amiga Até parece né Fica até sem graça Mas enfim Mas enfim Estamos aí Estamos aqui Aguardando 817 Telefone 3509 7500 Você não perdoa Quem perdoa é Deus Mari Verdea não perdoa Tá bom Beleza meninas Até amanhã Até amanhã Boa semana Pra vocês A casa é sua A casa é sua